Arribaí de outras bandas Cantidão-se sem parar Conta-me doutes sem graça Só quero a fazer trapaça Só estou bem a variar E lá vou eu Engraçado e trabalhão Sou o bobo desta corte E só armo confusão Com tanto risco É assim que eu me viá Só diz mal-me na serrala Fala-fala na escala Se é capaz de odiar E lá vou eu Engraçado e trabalhão Sou o bobo desta corte E só armo confusão Com tanto risco É assim que eu me viá Só diz mal-me na serrala Fala-fala na escala Se é capaz de odiar Arribaí de outras bandas Mana pensas de que mandas Óbvio que eu te faço as vontades Sou um boneco que faz tudo Vou servir-me em tudo E brincar aos animais Sou o rei da palhaçada Dou tudo em troco de nada Canto e danço sem parar Com tenedotes sem graça Só quero a fazer trapaça Só estou bem a variar E lá vou eu Engraçado e trabalhão Sou o bobo desta corte E só armo confusão E só armo confusão Com tanto risco É assim que eu me viá Só diz mal-me na serrala Fala-fala na escala Se é capaz de odiar E lá vou eu Engraçado e trabalhão Sou o bobo desta corte E só armo confusão Com tanto risco É assim que eu me viá Só diz mal-me na serrala Fala-fala na escala Se é capaz de odiar Fala-fala na escala Fala-fala na escala